Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal Random Games falando, hoje trazendo pra vocês Bleach Mobile 3D galera Hoje um vídeo diferente, tá? Vai ser um vídeo falando sobre Se vale a pena segurar level, trancar level Pra quem joga Naruto Online vai entender o que eu estou falando E a maioria dos inscritos aqui no canal joga Enfim, então vamos pro que interessa O que acontece? Tem muita gente Que eu vou até fazer um vídeo sobre isso Que a galera fica perguntando Pô, meu level tá bom pra minha reatus Será que minha reatus tá boa? Então primeiro a gente tem que ver um padrão Pra eu poder fazer um vídeo sobre isso Mas o vídeo hoje não é sobre isso, é sobre trancar level O que acontece? O que significa Trancar level pra aqueles que não sabem? É você ficar no level baixo Tendo uma reatus alta Vou dar um exemplo Deixa eu vir aqui em jogos Que dá pra comparar uma coisa Mais explicativa, vou dar um exemplo aqui Ó, esse cara aqui Tem 685k De reatus No level 78 Beleza Eu tenho a mesma reatus que ele No level 71 Eu estou no level mais baixo que ele Com a mesma reatus Ou seja, ele está usando Tem coisas na reatus dele Que não tem na minha Exemplo, o level dele As gemas lá Quando você vai upar Pro level Ele tem A dele é mais upada que a minha Talvez Essa parada aqui Os equipamentos Talvez dele Sejam melhores que o meu Eu ainda estou fazendo a parada amarela Algumas dele aqui já devem ser melhor Que a minha Amarela provavelmente Por causa do level dele Então o que eu quero dizer com isso Galera Se eles Eu quero que vocês sigam a lógica Pra vocês poderem entender Se ele está Deixa eu voltar aqui nele É... Jogos aqui Se ele está no level 78 Com a mesma reatus que eu E eu no level 71 Com a mesma reatus que ele Imagina o quanto de reatus Eu vou ter no level 78 Eu vou ter mais reatus que ele Provavelmente, né? Então vocês tem que seguir essa lógica Eu não estou falando que vocês Devem trancar Estou perguntando se vale a pena ou não Cada um faz o que quer que acontece É óbvio Mas o que que acontece Você vai fazendo Como é que se segura a level Vocês não vão sair upando Igual um maluco Vocês não vão vir aqui Em... Em... Em desafio Na história E sair fazendo Direto Não, não é assim Também vocês não precisam Trancar hard O jogo é totalmente diferente De Naruto Online O que que vocês vão fazer? Vocês vão Fazer aquilo que dá muita força Sem upar muito Porque se você tem Uma reatus alta Pro seu level Lá na frente Você vai ter uma reatus maior ainda Do que os demais Porque os demais Estão usando O XP Para ganhar reatus E quando uma pessoa Upa tanto Ela não vai conseguir Ela não aproveita Tanto reatus Sabe? Então eu no 71 aqui Eu estou mais aproveitando Reatus Do que aquele cara lá No jogo Então o que que eu quero dizer Com isso? Vocês vão farmar Só reatus Tá? Não estou dizendo que vocês Não devem upar level É inevitável Ganhar level no jogo O jogo funciona Com o sistema de upar Não tem um dia Que eu não ganho level no jogo Não estou falando Que você não deve vir aqui E ganhar Ver a barra de XP Aqui e segurar isso Não Não é isso Vocês vão upar A força de vocês Que é a reatus Porém vocês não vão fazer Muita coisa que dá XP O que seria Essa coisa que dá muito XP? É você fazer Muita fase de história Exemplo A diária A diária eu pego Falta duas aqui Esse plano modificado Eu recomendo vocês Não fazerem Beleza? Porque o plano modificado Ele dá muita XP Isso vai ser útil No começo No começo do jogo É bem útil Mas eu não faço Plano modificado Porque só dá XP E eu não quero XP Eu quero reatus Sabe? Então o que acontece? Vocês vão Meio que cortar o meio Tudo aquilo que dá XP Pra caramba Vocês vão Vão deixando de fazer Aos poucos O que interessa É você upar Aquilo que dá força As ferramentas Os refinos Os atributos Os livros As ligações E por ali vai Então galera Quem tiver dúvida Sobre segurar level Como faz Porque tem muita gente Que jogou Bleach Que não jogou Na Naruto Online Então não vai entender Muito O que eu estou falando Aqui sobre trancar level O que é trancar level? Galera Você tem uma reatus Alta Num level Baixo Isso é trancar level E também comenta aí Se vocês querem Que eu faça um vídeo Falando sobre Qual reatus E qual level É bom Quão bom é reatus Pro level? Mas primeiro Eu tenho que Eu tenho que ver O padrão De level De reatus Que a maioria Tem Pra eu poder Chegar e falar Ó Essa reatus Aqui é boa Pro level Essa reatus Aqui não é boa Pro level Eu vou seguir Um padrão Que eu vou ver No jogo Nos servidores De todo mundo E vou ver Se tá boa pro level Se tá baixa pro level E assim vai Então Se vocês quiserem Também Eu posso fazer um vídeo Falando como Segurar level Como segurar level Lembrando galera O que eu falo pra vocês É só uma dica Vocês Se vocês decidem Seguir ou não É com vocês Eu não obrigo vocês A nada Então o que acontece Vocês vão farmar Reatus Esquece level Level você vai Ganhar level no jogo É inevitável Vocês não Eu não tô falando Que vocês vão Deixar de ganhar level Vocês vão ganhar level Mas vocês não vão Ganhar um level Aqui Exemplo Eu tô um level 71 Eu não vou pra 75 Em um dia Sabe Exemplo Eu liberei Eu liberei o reino Das armas Agora mano Um level 70 Enquanto o vagabundo Já tinha liberado Um level 13 30 40 E eu fui liberar agora Porque eu não tava Fazendo a fase de história E pra quem quer saber Que level Que level não Como libera O reino das armas No jogo É aqui ó Desafios Libera aqui ó Nessa última fase aqui ó É 15 É nessa 5 5 traços 5 É aqui que libera O reino das armas Pra quem tiver curioso E servir de explicação Então galera Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o super like aí Comenta o que vocês acharam Se inscreva Quem não for inscrito Vai ter muito vídeo de Bleach ainda É que primeiro Tem que ver Tem que jogar mais Pra eu não sair Falando que eu não devo É Dando dica errada Porque não é isso Que eu quero fazer Então eu fiz esse vídeo Porque Eu joguei muito tempo Naruto Online Pra quem não me conhece Eu fiquei 2 anos e meio Trancando level No Naruto Online É como se É como se Obviamente Esse jogo aqui é diferente É como se Só pra vocês terem noção É como se Eu tivesse no level 70 Com 10 milhões Com 10 milhões de reatos Era mais ou menos assim Logicamente Porque no Naruto Não tinha 10 milhões de reatos Não tem ninguém No Naruto Online Que tem 10 milhões De força no Naruto Online Eu só tô usando De exemplo Pra vocês verem O quanto era apelão Não se aplica muito Esse jogo Porém O Naruto vai servir De base Pra aqueles que jogaram Vai entender O que é trancar level Eu tô fazendo esse vídeo Porque tem muito inscrito Vindo na Na página No canal Perguntando Se vale a pena Trancar level Como é que vai trancar level Então galera É isso Eu espero que vocês Tenham gostado É justamente isso Você ganhar muita reatos Num level baixo Vocês vão fazer Tudo aquilo que adquire Força E Cortar o meia XP Vocês não vão Um par level Pra caralho no dia Vocês vão Tentar absorver Tudo aquilo Que dá força Em um dia Sem upar muito Ou seja Você vai aproveitar Muito mais a reato Do que um cara Que tá upando Porque o cara Que tá upando Ele vai liberar as coisas Beleza Ele vai liberar as coisas Vai ganhar força E tal Só que Se um cara Tá no level 80 Com 700k E eu no level 71 Com 700k Eu tô em vantagem Aqui Porque eu estou Tendo a reato Mesmo ele sendo Com um level mais alto Então segue Essa loja Eu espero que vocês Tenham entendido Esse vídeo Então Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau